Já rodei todos os lugares, não consegui encontrar toalhas brancas, vou no shopping Nacional Guarulhos, é minha última tentativa. Depois de se dirigir ao shopping Nacional Guarulhos, Rosalvo pensava no filme de sua vida, nos seus fãs, nas suas músicas, como seria tudo dali pra frente? Seria realmente o fim de tudo? Finalmente o mal teria vencido o bem? E aí, Tayhada? Tayhada, já procurei em toda a cidade, Tayhada, toda a cidade. Você conseguiu alguma coisa? Não me fala isso, cara. Nossa, já rodei o braz inteiro, já fiz de tudo, Tayhada. As toalhas brancas não existem mais. É claro que não existem mais toalhas brancas, Rosalvo. Rodrigo Boca não fará o solo quântico no seu show, porque eu sou a voz e vou conquistar o mundo. Rosalvo volta desolado pra casa. Procura desabafar com Iá, quando de repente tem uma surpresa do universo. Eu tentei, eu tentei. O que foi, Rosalvo? O que foi, de homem de Deus? Quando Rosalvo abriu a porta, ele não acreditou. O que estaria acontecendo? O que seria aquilo? Vou abrir logo esse pacote. Nossa, o que será, meu? É isso, abre logo. Não tô acreditando, Iá. Trinta toalhas brancas, conseguimos. Eu acredito, só pode ter sido ele, o mestre Pedro. Mas como ele sabia de tudo isso? O segredo está na glândula pineal. Tudo está na glândula pineal. E assim, a guitarra, mágica de Rodrigo Boca, fez o solo quântico no show de Rosalvo, espantando as irradiações eletromagnéticas da voz. Mas será que o mal foi realmente vencido? Será que a voz foi exterminada? Continua no próximo capítulo. Ha 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 Obrigado.